A CIDADE NO BRASIL O que vai ser uma boa vida? Oh, 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 no! E agora, um, a palavra, por um, dos nossos responsores. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora está em fazer RECONSTRUCTORA E por que SETLE FOR LESS THAN PERFECTION? DIA! HAHAHA! E E E E FASTA! E E E E E O PASTA!